Eletrônica muitas vezes exige você criar tipo uma habilidade de criatividade, tá? Existe um componente que vocês vão lhe dar na frente, que é o capacitor eletrolítico de televisor, aonde ele pega muitas vezes fica carregado devido a um dano da própria fonte primária ou fonte secundária e aonde você tem que muitas vezes descarregá-lo. Existem várias formas, você pode pegar um resistor, encostar nos dois terminais e aguardar um tempo, depois verificar se está descarregado, pegar uma lâmpada incandescente, encostar. Muitos técnicos utilizam o ferro de solda, encostam o ferro de solda, que eu não aconselho, porque o ferro de solda acaba acarretando o próprio dano do ferro, que foi calculado para 220 volts. Se você aplicar uma corrente contínua, onde pode chegar a um pico de 290 volts, então é prejudicial ao próprio ferro de solda. Então é uma ferramentazinha simples, uma caneta, essas canetas de quadro branco, ou caneta, ou esses pilotos mesmo, um arame que eu estou utilizando aqui, é um aro de bicicleta, um parafuso, que é esse aqui, esse modelo aqui que eu estou usando, mas pode utilizar outro tipo de núcleo de ferro, com a ponta metálica aqui, tá ok? Um diodo LED, que é o LED, né? Um verdezinho que eu estou utilizando, o resistor, que eu já mostrei para vocês aqui, o resistor, e um pouco de criatividade. Fio, pedaço de fio e pronto. Fiz a colocação de um pino, onde ele vai ter que estar conectado a esse fio aqui. Vou colocar agora essa outra peça, inserir essa outra peça nesse compartimento aqui e pronto. Ele vai ficar no posicionamento, aonde você vai verificar que vai ter a condição de descarregar o capacitor no momento que eu conectar isso aqui. E eu vou demonstrar isso em prática, tá ok? Então, isso aqui é uma ferramenta que vocês podem fabricar, não há necessidade de comprar ou então evitar esses aparatos todos que podem, com lâmpada, ou ferro de solda, ou resistor. Com isso aqui, você vai ver, quando o capacitor descarregar, quando for descarregar o capacitor, esse LED vai acender e aos pouquinhos vai apagando, demonstrando que ele foi descarregado, tá ok? Então, eu vou começar a montar ele aqui e daqui a pouquinho vocês vão ver ele montado. E esse aqui é o material concluído, claro, né? Esse aqui é a ferramenta pronta, já ok? Aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó, do que vai ser utilizado. Aqui é o capacitor principal, de um 3U, aonde você vai pegar e inserir esses dois pontos aqui, aonde você vai observar que o LED vai acender no momento que estiver descarregando, e vai apagar depois, logo após, tá ok? Então, esse aqui é um projetozinho simples, uma ferramenta que não tem um custo tão elevado, tá legal? Aqui, ó, a inserção assim em cima do capacitor mesmo, dois pinos na medida certinha, tá? A confecção depende muito do próprio, da própria pessoa que vai utilizar, tá? Mas, aí é uma ideia. Outra ferramenta que vai ser necessária pra vocês utilizarem, vai ser o seguinte, vai ser essa daqui, ó. Eu já comentei sobre ela, várias vezes. Vou ver aqui, depende da bagunça aqui. A série, a lâmpada em série, na realidade, tá faltando uma lâmpada aqui, aí, devido a ver eu utilizar o descarregar com a lâmpada, acaba quebrando a lâmpada, eventual problema, certo? A lâmpada em série, a lâmpada em série, essa aqui também confeccionada em qualquer oficina, você pode confeccionar, eu botei, fiz o formato, onde eu reutilizei materiais da própria oficina, tá ok? A lâmpada em série é uma ferramenta essencial pra você ter na bancada, evita muitos problemas. Então, ela foi confeccionada, simples, não é uma série muito complexa, ó. Quatro lâmpadas, quatro chaves, uma tomada, um conector de cabo, mas pode ser o cabo direto também, aonde uma caixa de madeira, madeira você arruma em qualquer local, então seria uma ferramenta essencial. Vou demonstrar aí alguns pontos em teste de aparelhos eletrônicos, que vocês vão ver como é que funciona, tá? Isso aqui tá incluído em jogo de ferramentas que o técnico tem que ter na bancada. Se você for adquirir uma ferramenta dessa própria, você deve estar pagando em torno de uns 50, 60 reais, mais ou menos. Mas você mesmo pode fabricar essa peça aqui, tá ok? Então fica a critério você fabricá-la, aí depende do formato que você vai querer. Isso aqui eu fiz um formato onde ficou viável, mas existem vários outros formatos que você pode confeccionar, tá ok? Então duas ferramentas.